Fala, galera, tudo bom? Meu nome é Verônica e se você tá aqui é porque você tá fazendo o processo de AuPair e você tá aí com empacada ou meio perdida em relação a como fazer o vídeo pro seu application. E eu tô aqui pra te dar meio que um guia de como você fazer, sem gastar nada até, pra ter um vídeo de qualidade, um roteiro bem estruturado e, consequentemente, o vídeo pro seu application que vai ser super eficiente. Se você não sabe, eu tenho um e-book gratuito pra AuPairs que vai te guiar do início do programa até quando você chegar aqui. O link tá aqui embaixo pra você baixar, é de graça, só põe seu e-mail lá e você vai receber no seu e-mail. Então, só isso vai te ajudar muito em relação a todos os outros processos do processo. Mas vamos falar de vídeo, porque eu sei que não é todo mundo que tá acostumado a falar com câmera ou que... Enfim, sabe mexer com isso. Eu aprendi nos meus anos fazendo vídeo pro YouTube, eu amo criar conteúdo, principalmente audiovisual, Então, não vou falar que eu sei tudo, mas eu sei o suficiente pra poder fazer você aí ter um vídeo de qualidade. Mas vamos primeiro responder o porquê de um vídeo application. Por que que a gente tem que fazer isso, cara? Eu vou ser babá, por que que eu tenho que fazer um vídeo? Então, tem muita família que não vê o vídeo? Deve ter. Mas tem muita família que o vídeo é a primeira coisa que eles veem e muita família que o vídeo é a única coisa que eles veem. Porque tem muita coisa que você pode pegar do vídeo, que você pode saber da menina pelo vídeo. E a primeira delas é o inglês. Eu sei que tem muita família que quando a menina chega, ai, o inglês dela não é bom, blá, blá, blá. Mas assim, eu ainda tenho a teoria que você não vai enganar um americano que teu inglês é bom quando não é. Se eles escolheram ignorar, daí é com eles. Mas eu acho muito difícil você enganar o nativo de qualquer idioma de que você é fluente quando você não é. Você vai falar que alguém consegue fingir pra você que fala português fluente. Sabe? Não, você vai ver. E não tô aqui pra assustar ninguém, não. Eu não tô falando que a família vai ver o quão fluente você é. Mas ela vai ver o fato de você conseguir se comunicar em inglês e o quão de desenvoltura você tem na fala, enfim. Outra coisa que ela consegue ver no vídeo é o seu jeito. Sei lá, como você fala, como você se apresenta, como você se mexe. Tipo você, quando quer seu tempo na internet, vai conhecer pessoalmente. Aí você tem um pouco, às vezes, uma outra impressão, uma impressão melhor, enfim. É muito mais eficiente pra você sentir a vibe da pessoa do que só uma foto, né? E terceiro, pelo mesmo motivo que muita gente hoje tem preguiça de ler e prefere ver vídeo, talvez a família também não tenha tempo, sabe? E três minutinhos de vídeo, pra fazer um primeiro filtro, seja mais fácil pra eles do que ler todo o application de todas as meninas, enfim. Né? Então o vídeo acaba sendo algo mais fácil. Você clica ali e a menina tá te contando a vida dela inteira, ao invés de você ter que ir lá ler e blá 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 blá. Eu não só fiz minha vídeo application, como eu ajudei duas amigas a fazer vídeo application delas, tanto com dicas pra fazer, como editando vídeo. Então eu tenho hoje o que eu considero como... Não só dicas sobre o que o vídeo é realmente, como dicas de como montar o seu roteiro. Então vamos lá. Primeiramente, você tem que entender que o seu vídeo, ele é uma pré-entrevista de emprego. Não é um vídeo pra você fazer amizades, não é um vídeo pra você ser missimpatia. É um vídeo pra você convencer a família de que eles deveriam te escolher e não a menina que eles assistiram 10 segundos antes. Você tem que ser objetiva, mas você também tem que ser interessante e você tem que mostrar que você é competente e madura. Então eu tenho aqui 5 dicas em relação ao vídeo. Primeira dica. Vídeo é vídeo, carta é carta. A carta, você tem um pouco mais de espaço, liberdade, de você florear um pouco mais, falar um pouco mais, entrar mais em detalhes da sua vida, enfim. Porque a carta, eu acho que, pelo menos na minha época, ela não tinha muito um limite de tamanho. E a pessoa tá lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. O vídeo, não só, não pode ser uma cópia da sua carta com motivos óbvios, porque se a pessoa já leu a sua carta e vai ver seu vídeo, é a mesma coisa. E aí se a sua carta tava super longa e cheia de detalhes, talvez o vídeo fique meio, assim, meio chato, meio longo, sabe? E vídeo, pra poder pegar a atenção da pessoa, ele tem que ser um pouco mais dinâmico. Ele tem que ser um pouco mais direto ao ponto. E o segundo fator é de que o vídeo tem limite de tamanho. Não só de tamanho em questão de tempo, pelo menos na minha agência era 3 minutos no máximo, como tem tamanho em questão de tamanho de arquivo. Que na minha agência também, eu acho que era 100 megas, alguma coisa do tipo. Que é muito pouco. Então você não... Não tem como você só ligar a câmera e desatar falar, porque o vídeo vai ficar enorme. Você não vai conseguir upar. Edição tem limite, né? Não faz milagre, não vai... Tipo, a gente vai ter que cortar, não tem muito o que fazer. Então você tem que entender que o vídeo vai ser como se fosse uma versão resumida da sua carta, mas não uma cópia. Dica 2. Venda seu peixe. Eu via muito vídeo no início, muito antes de eu sequer vir, que as meninas apresentavam a família inteira, que falavam muito da cidade onde ela mora. E não que isso não seja interessante. Não me entenda mal. Mas você tem que convencer a família de que você é competente para o trabalho. Então você não está interessado se a sua cidade tem 3 milhões de habitantes, se a sua cidade chove muito. Está entendendo? Você tem que ser um pouco mais objetiva e focar no que você tem a oferecer. Porque infelizmente é uma entrevista de trabalho. Esse intercâmbio é mascarado como intercâmbio cultural, mas ele é cultural para a gente que vai conhecer uma nova cultura. Para a família é um intercâmbio de trabalho. Então você tem que ser contratada para poder ir, entendeu? E isso vai me levar ao terceiro ponto, a minha terceira dica, que é foque nos seus pontos fortes. Você sabe cozinhar? Você vai fazer umas receitas mega gostosas, mega nutritivas, sei lá, você vai ser educadora física, entende o corpo, enfim. Então beleza, coloca um vídeo de tu cozinhando. Agora, tu não sabe cozinhar, tu era que nem eu, que não queria que a família descobrasse mil receitas ou mil pratos ou até cozinhar para eles. Eu nem mencionei cozinha, porque eu não sabia cozinhar. Eu não ia aprender altos níveis de culinária em alguns meses, nem queria. Então foi algo que eu nem mencionei e que eu perguntei na entrevista o quanto que eles iam querer que eu cozinhasse. Graças a Deus, eles não queriam. Mas enfim, mostre o que você sabe fazer. E aquilo que você não gosta de fazer ou não é tão boa, esquece. Nem menciona, deixa quieto. Mas claro, não lhe, então se eles perguntarem sobre, é óbvio. A dica quatro, e eu acho que até linka um pouco com a segunda, é mostrem o que eles querem ver. O que eles querem ver? Eles querem ver qual é a tua experiência com criança. Eles querem ver se você é maduro o suficiente. Eles querem ver o quão comunicativa, quão inglês você é. Não estou falando fluência maravilhosa. Estou falando comunicativa com o inglês. Eles querem ver se você dirige, acho super válido eu ter um clipe de você estacionando o carro. Não grava você mesmo, pede pra alguém dentro do carro gravar, óbvio. Eles querem ver os seus diferenciais, sabe? Porque o que que diferencia você da menina anterior, sabe? Não adianta você ficar repetindo, eu amo criança, eu amo criança, eu amo criança. Porque cara, num programa de au pair que você vai cuidar de criança, você gostar de criança é o mínimo, né? Então isso não vai convencer eles que eles têm que te contratar. Até porque todo mundo tá falando isso. Então o que você tem que mostrar pra eles são os seus diferenciais. Por que que eles têm que escolher vocês? Você tem às vezes uma formação que pode agregar no tipo de cuidado que você vai dar pra criança. Por exemplo, psicologia, pedagogia, enfermagem, enfim. Educação física, whatever. Você tem uma habilidade, um hobby que ia ser interessante você introduzir pras crianças. Pintura, desenho, sei lá, danço, jogo de futebol, enfim. Sabe, eles querem ver ali uma excelente funcionária pelo salário merda que eles vão te pagar. A real é essa. Mas eles precisam ver quem você é e por que você e não a outra. Esse é o rolê do vídeo. E por último, você não tá concorrendo ao Oscar de melhor diretor ou melhor edição. Então não surta com alguns fatores que não importam, sabe? Não importa se o seu editor põe brilhos e os caracas, sabe? Não importa nada disso. O que importa é um roteiro objetivo, uma edição eficiente, que isso não significa uma edição maravilhosa em nível Hollywood. Eficiente é que faz o trabalho que precisa, ponto. E que eles consigam te ver e te escutar. Acabou. É isso. Não surta no que não tem que surtar. Mas vamos falar de roteiro? Porque pra mim roteiro é a alma do vídeo, sabe? Não tem edição que você faça, na minha humilde opinião, que conserte um roteiro merda. A minha sugestão de estrutura de roteiro. Eu acho que você deve começar falando sobre você de uma forma breve. Oi, eu sou fulana, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar. Ou então nasci em tal lugar e moro em tal lugar, como era o meu caso. E trabalho em tal área, curso tal coisa, ou prestei vestibular. Enfim, uma descrição breve e ocupacional. Daí eu pularia pra por que você quer ser au pair. Melhorar o inglês? Estudar? Enfim. O motivo é teu, né? Mas é interessante eles verem qual é o seu intuito com o programa. Ah, eu quero ser au pair porque eu quero melhorar o meu inglês. Eu quero ter uma experiência no exterior, que vai agregar muito no meu currículo. Ou, sei lá, eu sou pedagoga. E o fato de lidar com crianças no exterior, uma segunda língua. Enfim. Acho que tem um motivo que seja bonito pra botar no vídeo. O terceiro é a sua experiência com criança. Se você tem muita experiência com criança, várias experiências com criança, eu focaria, dependendo, aqui depende de como for a sua experiência. Por exemplo, se você tem experiências com várias idades, eu mostraria uma de cada faixa etária. Se você tem com a mesma faixa etária, mas vários tipos de experiência, eu focaria na que ou teve maior duração, ou teve mais impacto no seu conhecimento em relação à criança, assim, nas mais importantes, sabe? Nas de mais destaque. O quarto, que dependendo da sua vida, da sua coisa, pode até estar meio que junto com o terceiro, que é o porquê que eles deveriam escolher você. E é aqui que tu joga teus diferenciais. É o famoso, eu seria uma boa au pair porque, entendeu? E é aqui que tu joga teus diferenciais. Tua formação, quanto tempo você dirige, isso é muito importante. O que você pode fazer, um hobby que talvez seja interessante, o que você pode fazer com a sua criança deles. Enfim, venda teu peixe aqui. E por última conclusão, né? Muito obrigada por ter assistido meu vídeo. Eu espero o vídeo de vocês. Espero que vocês achem que eu possa ser sua próxima au pair. Enfim, eu ainda tive, eu não tive muito roteiro. Eu fiz uns pontos de coisas que eu queria mencionar, fiz meu vídeo correndo. Mas eu, na hora, saiu de mim que eu falei, eu sei que é muito complicado você escolher alguém que conheceu na internet pra cuidar das coisas mais importantes da sua vida. Mas, enfim, eu tinha todo um background na área médica, cuidando de pacientes, enfim. Eu vendi meu peixe como alguém consciente, cuidadoso e tal. Mas eu tive essa coisa da empatia, sabe? Porque, afinal, eles estão escolhendo pela internet alguém pra cuidar dos filhos deles, né? Então, assim, deve ser difícil, eu imagino. Não que eu ache que host family tem muito coração, mas, enfim. Então, eu tive essa questão da empatia e eu espero que isso tenha tido algum efeito, né? Mas agora que o roteiro tá feito, o que é um vídeo de qualidade? Como fazer um vídeo de qualidade sem ter mil equipamentos? Um vídeo de qualidade é um vídeo que eles conseguem te ver, ou seja, não precisa ter 4K de definição. Senta em frente na janela. A iluminação do dia é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Tipo, 70% do que você tá vendo agora é a iluminação do dia. Daí a pessoa fala, porra, agora eu mati a iluminação, tá uma merda. Enfim, não tô aqui pra ganhar ótica também, tô aqui pra passar conteúdo. Então, assim, sendo em frente à janela, cuidado só pra não te estourar. Então, dependendo do quão a iluminação tá vindo na tua cara, dá uma fechada na cortina. Às vezes, dependendo da qualidade da sua cortina, se não for um blackout, claro, você consegue botar a cortina na sua frente e vai... E não vai estourar. Eu vou tentar colocar um clipe aqui de um vlog no meu celular, em frente à minha cortina, pra poder vocês verem o que eu tô falando. Tá, vamos lá. A minha persiana, ela tá meio fechada, meio aberta, nublado o tempo, não tá, tipo, sol na minha cara, eu não pego um sol muito forte aqui, e tem uma marquise aqui, que também já dá uma filtrada. Mas eu, de frente pra janela, essa é a quantidade de iluminação. Mas se estivesse misturando, e eu fechasse a cortina, ainda fica uma boa iluminação. Como eu falei, eu não tenho tanta luz na minha cara aqui, mas daí é certo porque a minha cortina não é um blackout. Mas se a sua cortina for um blackout, talvez isso não funcione, não sei se eu deixaria ele um pouco fechado, um pouco aberto, enfim. Mas foi isso que eu quis dizer. Se a sua janela não ilumina tanto assim, ou então se você tiver duas lamparinas de estudo, ou você coloca na sua frente, ou você coloca assim, uma em cada lado. Mas isso aí só se você tiver em casa. Se você não tiver, abra a tua janela, abra a porta da sua casa, vai pra uma varanda, enfim. Iluminação do dia é a melhor coisa do mundo. Segundo ponto, um cenário neutro. Você não precisa ter um cenário de blogueira, você não precisa colocar mil bichinhos na sua cama. Gente, o negócio é só eles não verem a tua bagunça. Você tá tentando arrumar um emprego. Se os caras viram que teu quarto é uma bagunça, que a calcinha tá pendurada lá atrás, que a roupa tá jogada não sei aonde, mano. Imagina o que você vai fazer na casa deles, né? Enfim, eu tô falando pior, eu sou uma pessoa meio bagunceira. Então, no meu vídeo, a minha cama tava atrás, tava, mas a minha estante estava impecavelmente arrumada. Minha cama estava com tudo dobrado, nem parecia meu quarto. Mas enfim, se você não, sei lá, não quer arrumar casa, parede, porta, qualquer coisa que não se mostre bagunça e que a gente passe um ar sério, profissional, sacou? Três, áudio. Se o seu celular não grava um áudio bom, o que eu acho difícil hoje em dia, independente do celular, é ver com um amigo que tem um celular com uma qualidade de som um pouquinho melhor, mas hoje em dia eu acho muito difícil os celulares não terem. E assim, não tô falando pra ser, por exemplo, aqui, eu sei que a minha câmera, ela não tem um áudio bom, estamos trabalhando nisso, mas é o que tem pra hoje. Então assim, o negócio não é você ter uma qualidade de áudio, nossa, isolamento acústico, apagaça toda cara, não! Eles conseguem te escutar, eles conseguem te entender, entendeu? Tá bom, até porque existe editor de áudio que, assim, é que eu não vou ficar falando coisa técnica aqui de edição, primeiro, vou passar um saco, e segundo, porque vai ficar confuso aqui ficar falando disso. Tem editor de áudio que você consegue, às vezes, extrair o áudio do teu vídeo e tirar os ruídos maiores, tipo o que eu faço aqui, pra poder ficar um pouco menos irritante o barulho, se tiver muito barulho, mas nessa questão de áudio, uma coisa importante é, se você sabe que na sua varanda vai pegar muito barulho da rua, no quesito de, tipo, gente gritando, criança brincando no quintal do lado, ou o cara da pamué passando vendendo 3x1, não grava o áudio fora, grava no teu quarto, entendeu? Se você sabe que em meio dia é muito mais barulho, ou teu vizinho tá cantando, sapateando, enfim, grava um pouco depois. Por mais que a qualidade do áudio seja importante, um monte de barulho externo talvez atrapalhe também, às vezes um sábado de manhã é melhor de gravar do que um domingo à tarde com o pagode do lado da casa, entendeu? Saber aí essa questão aí, não só a qualidade do áudio, qualidade técnica, mas também sons externos. E por último, a sua aparência. Não tô dizendo aqui aparência física, estética, assim, cheia de maquiagem, tô falando aqui de uma imagem que passe uma imagem profissional, sabe? Tipo, sem decote, uma roupa não formal, mas assim, blusa sem decote, uma manga. Se for usar maquiagem, uma maquiagem leve. E também a aparência, né, nem só a questão de aparência física, sabe? Uma questão também de postura, de você falar de uma forma mais, o mais formal possível com o vídeo. Eu sei que é outro idioma, mas tentar ter uma oratória ou ter uma... Uma comunicação, uma postura, sabe? Não é de se jogar na cadeira, enfim, sabe? Essas coisas óbvias, você tá numa entrevista de emprego. Então, você tem que se mostrar que você sabe ser profissional, você sabe, tipo, não, isso aqui é um ambiente profissional, vamos falar de trabalho. E não, sei lá, na sua cama deitada. Coisas que ninguém vai fazer num vídeo, mas, não, vamos mencionar aqui que não custa nada. E agora eu vou falar de coisas que você tem que fazer antes de você sequer sentar pra gravar teu vídeo. É, primeiro, ver todos os fatores anteriores que eu mencionei pra saber se você vai ter um vídeo de qualidade. Segundo, como eu disse no início do vídeo, o vídeo pro application, ele tem um tempo máximo. Então, você tendo o seu roteiro pronto, pega teu celularzinho, ou então liga um cronômetro, qualquer coisa, e leia o seu roteiro de uma forma parecida com a que você vai falar. Por quê? Pra saber se o teu, se a tua, o teu texto vai conseguir ser dito em três minutos, porque senão, quando você for editar, você vai ter que tirar partes, entendeu? E o último, teste o que o seu editor pode fazer, o seu editor de vídeo pode fazer. Por quê? Porque, às vezes, se você não entende edição, você vai pensar, ah, eu vou fazer assim, assim, assado. Beleza, vou gravar o vídeo. Gravou, foi editar? Ai, que merda, esse editor não faz isso. Ou então, ai, que droga, eu não sei mexer nesse negócio. Ah, entendeu? Aí, tudo que você imaginou e gravou baseado nisso, vai meio que ou porralo, que você vai ter que fazer tudo de novo, ou não sei como você vai fazer, porque tem coisa que, às vezes, a gente planeja e na hora de adaptar é difícil. Eu faço vídeo, eu sei disso. Ou então, você vai, às vezes, até ter que contratar alguém sem necessidade, entendeu? Então, brinca com o seu editor. Se você, ah, eu acho que vou fazer assim, a imagem é 15 aqui, brinca com o editor com um vídeo qualquer, de que você gravou, sei lá, da sua sala, com uma imagem qualquer, e vê se você consegue fazer essa edição. E falando em edição de vídeo, vamos falar dessa última etapa, que é a edição. Não adianta você ter uma ferrada se você não sabe dirigir. Eu tô falando isso porque, na época que eu era mais ativo nos grupos, eu vi o pessoal, só, ah, qual é a melhor edição de vídeo, ah, não sei o que, gente, os melhores editores de vídeos são o Final Cut Pro, o Sony Vegas e os da Adobe. Só que, cara, tu precisa editar um vídeo para uma application de au pair. Se você não tem interesse e intenção de mexer com a edição de vídeo, ou de, sei lá, criar um canal, coisa do tipo, não tem porquê você ir para um editor mega blaster que tu não vai saber mexer. Eu tô falando porque eu mexo com a edição, eu mexo no editor X, e eu tô tentando aprender um outro editor para ampliar minhas opções. E eu tô empacando porque você se acostuma com um. Então, isso já é o outro rolê. Imagina quem não sabe nada. Daí pega aquele layout cheio de botão que você não sabe para onde vai. Você nem sabe a linguagem da bagaça para pesquisar no Google. Então, assim, vai ser um trabalho, mas vai ser uma frustração desnecessária. Então, assim, vai para o editor básico. Ah, mas, Verona, que ele só corta e junta as peças. Se é isso que você sabe mexer, você consegue fazer um editor, você consegue fazer um vídeo útil com isso. O meu vídeo foi literalmente eu sentada, olhando para a câmera, conversando com a câmera, e para não falar que não teve nada de mais, teve um clipe meu sobreposto dirigindo e umas fotos minhas com as crianças que eu cuidei. Ponto. Foi simples assim. Você consegue fazer as coisas com um editor básico. Dito isso, alguns cuidados antes de você baixar e decidir que você vai usar aquele editor. Mas se bem que se você fez o que eu falei de testar o editor antes de gravar o vídeo, você não vai ter problema com isso aqui. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro, cuidado que alguns editores pagos oferecem uma versão gratuita por uma semana, mas eles não te deixam salvar sem a marca d'água do editor. Então, verifica isso, tá? Um que eu sei que faz isso é o Fillmore. Então, assim, você não quer uma marca d'água na tua cara no teu vídeo. Dois, ver, na hora que você estiver testando o teu editor, ver se ele exporta no formato que a agência aceita, tá? MP4, enfim. Não sei quais são os formatos que as agências aceitam hoje, então isso é algo para ter em mente, porque converter depois é um saco. Ao salvar o seu vídeo, verifica o tamanho que ele vai ficar e se ele é do jeito que a agência quer. Alguns formatos de arquivo são maiores do que outros. MP4 costuma ser maior do que o Windows Movie. Então, assim, vai testando. Se você tem vários formatos que as agências aceitam, vai em todos eles. E, como eu já disse antes, mas eu preciso ressaltar, eu preciso falar isso de novo, é teste o seu editor antes de gravar. Teste o seu editor. Isso é muito importante. Teste o seu editor para saber o que ele pode fazer por você e o que não pode fazer. Agora, sugestão de editores de graça. Se você está no Mac, eu não vejo por que você não usar só o iMovie. O iMovie é muito bom. Eu amo o iMovie. Eu acho que ele é um editor básico de graça maravilhoso. Ponto. Macbook no Brasil não é a realidade de todo mundo. Eu sei disso, não sou louca. Mas tinha que dar aqui a dica para quem tem também. Se você está no Windows, o Movie Maker, que eu não sei se ele vem instalado em todos os computadores hoje em dia, mas você baixa ele de graça anyways. Ele é muito básico. Muito básico. Você não vai conseguir fazer um monte de coisa com ele. Mas ele quebra um galho, sabe? Se você realmente vai cortar e juntar, ele quebra o seu galho. Ele é intuitivo. Ele não tem muito botão, muita função. Ele não te confunde. Então, é um editor. Mas tem três que você consegue editar camadas. Eu acho isso super útil. Que é o VSDC, Free Video Editor, Lightworks e Shotcut. Se você for alguém que vai querer editar outros vídeos quando você estiver aqui, ou que vai querer, sei lá, virar blogueira, virar youtuber, enfim, tem um editor de vídeo que é da família do Vegas, que é o que eu uso. Ele tem muita função profissional. E ele é 50 dólares. Só. Eu paguei a dois anos e meia atrás, nunca mais paguei mais nada. E é isso. Espero que isso tenha ajudado a você a como fazer um vídeo de uma forma mais simples. Eu sei que eu falo muito. Às vezes eu sou confusa. Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou me manda pelo Instagram. Eu sempre respondo raro. Estou sempre lá. Então, não tem problema. É só me mandar mensagem. E é isso. Se inscreve aqui no canal, baixa no meu e-book gratuito, que está aqui embaixo, aqui no box de informação, por favor. E vai lá para o Instagram e me seguir. Tem muito conteúdo diário lá, que eu sei que você vai gostar. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.